Então, né? Oi. É, esse título aí que você tá vendo aí, não tá errado não. É mentira! Quer dizer, tem uma parte que tá errada, né? De volta eu já tô forçando um pouco. Clickbait. No caso, pra quem não sabe por que o título do vídeo tá assim, alguns anos atrás eu tinha um canal de Minecraft, chamado Lesma Chapada, mas eu perdi esse canal. E aqui tá a prova, ó. Aqui está a prova. Quando eu perdi o canal, eu acho que eu tava com uns 220 mil inscritos por aí. Mas já tava com o nome de Paralise. Até porque o meu canal, na época, era de PUBG Mobile, né? E tinha muita gente do outro canal que não faz ideia do que aconteceu. Recentemente eu comecei a fazer live no TikTok, e eu percebi que aparece muita gente daquela época. E eu já tava querendo fazer um vídeo de Mine pra brincar. Não é que não pega bastante gente e eu não saia do PUBG. Mentira! Mas Minecraft é um jogo que me marcou, independente se eu jogo ou não, se eu já parei de jogar há muito tempo. Fica no coração, né, velho? Querendo ou não, eu realizei um sonho de ter uma placa de 100 mil por causa desse jogo. Então hoje estamos aqui pra trazer um Minezinho de cria. E é óbvio que não poderia faltar a lendária, né? A lendária skin brabíssima do monstro, da casinha, de construir casinha. Então bora lá. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Ah, cês tá de brincadeira, né? Cês acharam mesmo que eu, eu e eu ia construir casa no Minecraft. Então pra deixar esse vídeo o mais raiz possível, vai essa daí pra vocês. Cara, eu tô vendo que tem bastante servidores aqui no jogo ainda. Tem um aqui que existe desde a época que eu fazia vídeos, né? Que no caso é a Lifebot. Mas bora pro Lifebot, porque, velho, tem que ser raiz, né, mano? Eu quero encontrar algum mapa, quero ver se ainda tem os mesmos mapas que antigamente. Mano, uma coisa que me dá mais nostalgia possível... Eu não preciso nem jogar, mano. Só de eu estar aqui com essa skin, olhando você cara a cara aqui, já me dá uma nostalgia do caralho. E é óbvio, né, rapaziada? É óbvio, né? Pô, obviamente que eu iria jogar um SWzinho, Sky Wars. Até porque no Minecraft eu cresci jogando isso daqui, né? Mano, tem uns kits aqui pra escolher. E eu escolhi esse kit de Snowman aqui, mas eu acho que eu vou pegar o Kit Chef. Bora. Cara, eu acho que eu conheço esse mapa, mas não sei. Não, 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 não me recordo muito. Mas enfim. Tem que construir o máximo de bloco aqui, né? Tá bom. Bora dar uma ovada no garotinho lá, ó. Do meu ovo! Já foi, já, o garotinho. E ó, vocês estão ligados, né? Tá ligado, né, gurizada? Desse jeito. Cara, faz muito tempo que eu não jogo isso daqui, mano. Mas as habilidades não somem desse jeito. Mentira, some sim. Cara, bora pro meio aqui, mano. As habilidades nunca mudam, né? É, ué. Eita, já tá na próxima aqui, já. Opa, opa. Esse mapa... Ô, esse mapa eu conheço, hein? Caramba. Mas eu odiava esse mapa, achava horrível. Tá ligado, não me manja ainda, fi. De fazer bloco rapidão, a ponte rápida. É, tá ligado. Quer que eu tô escondendo as habilidades pra não parecer que eu... Que eu jogue em off? Que ver, pensa, né? Toma aí, meu pivete. Cai aí, truta. Eu vou cair! Ih, vaza. Vai pro chão. Só tem eu e mais um, véi. Olha ele ali embaixo, ali, ó. É, não vamos no PVP, não. Vamos não, cara. Deixa aqui, véi. Puta que pariu. Era melhor eu ter esperado ele, né, mano? Eu fui seco, véi. Bora. Esse mapa... Hum, eu acho que eu não conheço. Não sei, véi. É que é foda eu lembrar os mapas. Teve mapa que marcou bastante, tá ligado? Mas deve ter bastante mapa novo. Porque, véi, ficar jogando nos mesmos mapas por cinco fucking anos... É foda, né? Né, PUBG? Ah, já tem cara aqui, eu vi, não? Eita! Eita, gurizada. O cara tá invisível, véi. É, não deu muito certo, não. Pô, mas tamo pegando o jeito, véi. Tamo pegando o jeito. Deixa eu ver se não tem nenhum outro... Outro kit mais roubadinho, mano. Cara, tem um que vem com... Ah, vou logo nesse daqui, mano. No builder. Que aí eu já venho com bloco pra caramba. E esse mapa aqui? Esse mapa é novo, hein? É esse daqui. Eita, tem arco e flecha. Agora o pai tá tunadão de sniper do Minecraft. Poxa, eu renasci. É verdade, eu acho... Ah, eu acho que na LifeBot tem isso mesmo. Complicado, complicado, tá difícil. Vai-te embora, rapaz. Vai-te embora. Vai-te embora que aqui com nós não tem brincadeira, não. Chega aí, meu pivete. Você não vai se encantar, não. Chega a nós. Olha, é um viciado. É um viciado. Ai, eu enrei o botão de andar e fiquei parado. Tá difícil, véi. Eu tô ficando triste aqui já. Vai lá, irmão. Tô esperando. Filha da puta, eu tô só assistindo você fazendo essa besteirinha aí, rapaz. Deixa o meu saco, não. Então vai aí, ó. Pra você deixar de ser bocó. Se fodeu. Hora dos ensinamentos, hein, rapaziada. Assim que faz, ó. Não, não é assim, mas... Foda-se. Eita, eita, 11 flechas, filho. Aqui acabou, tá? Filho de uma puta mentiroso do caralho. Não tem como, mano. O cara, quando ele é sniper, ele é sniper no que for, né, véi? O cara é... O cara é brabo, véi. Ai, caralho. O bloco sumiu. Que susto. Ih, corno do caramba. Subiu. Ih, rapaz. Ih, caralho. E agora? É, o cara que tava subindo morreu. Morreu nada, ele correu, ó. O que você tá fazendo, rapaz? Você acha que você é o Aquaman? Cadê o cara, véi? Boa. Vem tu, tu e eu. Eu e tu agora, rapaz. Vem. Ah, você acha... Você acha... Você acha que eu sou juvenil nesse ponto, seu idiota? Fui eu que te ensinei a trollar, rapaz. Tu nem sabia o que era trollagem nesse jogo antes de eu... De eu começar a trollar, véi. Aí, rapaz. Toma aí, rapaz. Ai, caralho. Errei o botão. Aí, rapaz. Toma, toma. É isso, pô. Tá ligado, é nóis. Primeira vitória. Esqueça tudo, filho. Então, vai, rapaziada. Isso daqui... Tava esperado... Tava sendo esperado por muitos. Então, bora. Oh, meu Deus do céu. Ai, fudeu. 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 Ah, não sei. Mano. Mano, se tem uma coisa que eu acho que é muito bizarro, mas tipo, a espada, quando que você tá com ela na mão, você não poderia abrir um baú, tá ligado? Porque pode acontecer isso daqui. Pelo menos na época que eu jogava, pelo menos dos meus servidores que eu tinha, você não conseguiria abrir o baú se você tivesse com a espada na mão. Oh, esse mapa eu conheço, hein? Ah, tá maluco, pô? Tá maluco? Conhece esse mapa aqui, velho. Pô, esse servidor aqui parece ser bem melhor, velho. Tô moscando, jogando essa aqui no Lifebot lá, velho. Vamos ver. Tô maluco com a espada de Dima. Nossa, deu nem pro cheiro, filho. Caralho, sobe até um caixão ali, irmão. Sobe logo uma caixa de loot. É isso mesmo? Caralho, que foda, velho. Ah, você já tá querendo vir aqui, irmão. Se é só porque você tem YT no nome, você acha que você vai me matar, é? Você acha que só porque você tá com esse nome... Tá maluco, pô? Cadê o Respect? Tem outro gurizinho ali, hein? Você não morre, não, é? Ave! Ave! Aqui o pai jogou muito, tá? Aqui esquece. Aqui acabou. Ó o garotinho lá também que caiu, ó. Vou cair! Ó, ai, caralho! Eu vou chegar aqui e atrapalhar a trocação de... Ah, os caras tão trocando espada. Ué? Vocês param de ser medrosos, hein? Ai, ai! Caralho, mano. Tem que derrubar ele, mano. Ih, que burro! O cara não morre, não, é? Ih, acabou o efeito da minha maçã. Deu ruim. Vai-te embora, rapaz. Vai-te embora. Vai-te embora. Não vê? O que daí tá muito louco? Ai! Ah, mano. Ah, abriu o baú! Não poderia ter isso, cara. De abrir o baú com a espada na mão. Não faz sentido. Beleza. Time no solo Skywars é banível. Ah, que massa. Legal. Eita porra, nessa daqui eu vinto nada, hein? Agora o jogo foi legal comigo. Mas tá todo mundo assim também, né? Aquele maluco ali. Caralho, menor. O cara tá literalmente full diamante, tio. Vem, vem, tio. Vem, tio. Uh! Ficou em choque e morreu, hein? Não pode ficar em choque não, fio. Se você ficar em choque, você vai de lenda. É você mesmo, tio. Vai pular, B.E. Marreco. Os caras certezas que é os caras que estão em cima. Tá tudo de... Meu Deus! Ah, não pode ficar nervoso. Não, mano. Eu tenho que ganhar uma partida nesse servidor aqui, véi. Não vai ficar assim, não, véi. Não vai ficar assim, não. Ah, você vem... Ô, mano. Você vem aqui achando que você vai meter o loucão assim mesmo. Ah, olha o viciado. Aí, é foda, mano. É só eu e ele. Não! Meu Deus do céu. Que coisa triste. Caralho, que mapa bonito, mano. É tipo uma cidade, né, mano? Parece uns prédios. Mano, os caras não morrem, pô. Os caras é imortal, véi. Eu maceto os caras, os caras não morrem. Que porra é essa, véi? Pô, eu tô ficando triste já, véi. Não vou mais jogar isso daqui, não. Vai de lobby. Sai daqui, seu zafado. Mentira, que eu vou morrer do jeito que eu matei outro aqui agora. Não vou, porque eu vou morrer no PVP, fio. O cara tá em choque já. Tá em choque, tá em choque, tá em choque. Tá em choque. Tô sentindo, hein, gurizada. Agora vai. É nessa. É nessa. É hoje. Hoje vai, hein. Não vai, não. Caralho. Caralho. Corre. Corre. Agora vai. Nossa senhora, véi. Espada de diamante muito forte. Agora, 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 vai. Ah, fodeu. Ele comeu maçã de ouro. Se eu tivesse uma espada melhor, mano. Talvez tinha dado bom, véi. Eu tava com a espada de pedra só, véi. O cara já tá vindo aqui já, pô. Some daqui, meu. Só vai embora. Eu falo exatamente, Oxi. Vocês tão achando... Ai, caralho, rapaziada. Esses caras, meu. Vocês tão achando que vocês jogam muito, né, pô? Vocês tão achando que vocês jogam muito, né, pô? Eu não confiei no meu parkour agora. Ah, você tá achando... Ah, animal! Buau! Vem aqui, você também, tio. Só porque você tá com essa espada fortona aí. Lá, ele. Vem aqui, vem aqui, tu. Vem tu, vem tu. Vem aqui, pô. Ah, desgramado! De novo, caralho! Pô, vai pro lobby, tio. Agora o cara vai vir pra cima de mim, agora. Vai, vai nada, filho. Vai nada. Pato demais. Ah, véi. Porra, véi. Que que... Eu sou muito... Vem. Eu vejo os caras tudo desesperados indo atrás do outro, né? Opa, aí sim, mano. Agora eu vi valor. Caralho, minha espada de Dima. Nossa, agora eu vi muito valor, cara. Agora o jogo... Agora o jogo me reconheceu. Ah, moleque. Vai tomar no seu honra de teia, maluco. Que isso? Toma aí, tio. Me respeite. Que cara alagado. Que isso, tiozão? O cara teleportando. Aê, tiozão. Bora. Mano, tem cara camperando lá. Tem esses caras aqui. Puta que pariu, menor. O problema é que tem eu contra três, mano. É eu contra dois, na verdade. É aquele cara querendo fazer trap. Engraçadinho. Ah, meu Deus do céu. Olha esse cara jogando, rapaziada. Eu vou fazer uma com ele. Olha lá. O bonzão. O brabo. Meu Deus do céu. Olha esse cara jogando, véi. Sério? Ah, só tem eu e ele agora, mano. Mano, por que que eu pego esses idiotas na partida, né, véi? Mano, pariu. Se fudeu. Se fudeu. Aí, ó. Acabou. Ganhamos, pô. Ganhamos. Acabou. Não esquece. Então, né, gurizada? Eu acho que esse daqui foi o vídeo. Espero que você tenha curtido, pô. Não teremos outro vídeo de Minecraft, eu acho. Eu fiz só pra dar uma descontraída, porque não é o conteúdo do canal. Mas eu realmente espero que tenha matado a saudade de alguns. Pelo menos eu me diverti bastante gravando isso daqui. Mentiroso! Mas é isso, valeu, valeu, rapaziada. Um abraço pra vocês, até a próxima e valeu. Ficou, ó, uma bosta.